Na roleta do amor, mulheres pra mim podem ver Sendo da terceira dúzia, vinte e cinco aos trinta e seis Na roleta do amor, mulheres pra mim só tem três Sendo da terceira dúzia, vinte e cinco aos trinta e seis Primeira dúzia, infância de separada Segunda dúzia, juventude transeada Terceira dúzia, isto sim é que a mulher tem tudo que o homem quer Na roleta do amor, mulheres pra mim só tem três Sendo da terceira dúzia, vinte e cinco aos trinta e seis Na roleta do amor, mulheres pra mim só tem três Sendo da terceira dúzia, vinte e cinco aos trinta e seis Primeira dúzia, infância de separada Segunda dúzia, juventude transeada Terceira dúzia, isto sim é que a mulher tem tudo que o homem quer Tchau! Tchau!